Música E aí, galera fantástica, tudo bom com vocês? Galera, hoje vocês podem ver que a gente tá em um mapa diferente, em um mundo diferente Com várias pessoas, porque esse bichinho aqui tá voando, eu não consigo voar Hoje a gente vai jogar um Sky Wars Pra você que não sabe o que é Sky Wars, é tipo um minigame no Minecraft Nossa, o porquinho tá bugado ali olhando pra cima Então, galera, a gente vai jogar o Sky Wars agora Vamos ver se dá pra jogar, porque tá meio bugado, sabe? Olha aí, tá tudo travando por causa desse monte de gente Nossa, não dá nem pra olhar pra onde a gente tá indo Aqui é o play pra... opa Entrei, entrei Bom, a gente vai jogar e... e o que que acontece? O que que acontece nesse jogo, galera? Você tem que pegar os baús das ilhas, ir pro centro E você tem que matar todo mundo Se você matar todo mundo, se você for o último a ficar vivo Aí você ganha, entendeu? É legal assim, é legal assim Olha que tempo hoje Vamos lá, três Ué Vai, começou Hoje eu comecei com um machado de diamante Vamos pegar isso, isso Eu sou meio lerdo pra pegar os baús, gente, então desculpa Eu ainda não sei porque eu comecei com esse machado de diamante Mas... Por que que eu... Por que que eu tenho com essa armadura? Tá, né? Melhor que nada Ó, já tô... Só faltam três corações e meio pra eu ficar completa E eu não confio nessa ponte Porque ela sempre me deixa cair Eu sempre perco por causa dessa ponte Que ela buga Desse bloquinho Que o bloquinho buga Aí o que que acontece? Aí eu caio no void Void, pra quem não sabe, esse negócio azul aqui no chão É tipo um céu É como se isso daqui tivesse conseguido lá em cima Lá no céu E a gente... Se a gente cair, a gente morre Olha lá, eu disse Eu disse Eu tô falando O negócio buga E agora eu fico preso aqui embaixo Morri 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 Tá bugado Nossa, o povo já tá tudo full dima Senhor Olha lá, a mensagem do WhatsApp Opa O povo já tá tudo full dima Olha aqui Então vamos pra próxima, galera Vamos lá Vamos lá Uma torta Socorro Tá, desbugou Eu não sei porque fica caindo essas TNT do céu agora Porque fica caindo agora nessa atualização Vai Eu quero entrar Eu quero entrar Me deixa entrar Abre a porta, Marinha Demora 30 segundos só pra começar Será que eu peguei algum kit aquela hora pra ficar com machado com aquela armadura? Oi moça Oi moço Oi moço Tem mais gente aqui? Oi moço Oi moça Não tô te vendo Três Dois Um Começa Olha lá, de novo com esse kit Ah, fazer o que, né? Se a gente tá com esse kit A gente... A gente surre tudo Vai, abre o baú Isso, abriu Vamos pegar isso Pegar isso Ah não, a gente nem precisa disso daqui Vai embora, show Sai da minha vida Sai da minha vida Ah Eu não sei se essa música existe Opa Travou 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 Ah lá, eu sabia Eu sabia que ia acontecer isso Mas eu sabia Eu sabia Galera, eu vou me logar de novo no servidor e já volto, tá? Galera, voltei aqui Tô tentando entrar agora Entra, entra, entra É difícil entrar porque tem muita gente jogando Aí, coisa Ah, fica difícil Entra aí Ah, mas agora eu sou espectador Não, eu quero sair Eu quero sair Eu quero morrer Saca Eu quero morrer Aí eu odeio quando acontece isso O jogo bug, essas coisas E aí nós temos que ficar aqui Opa Quase que eu finalizo o vídeo Que raiva Que raiva Agora eu tenho Agora eu tenho que ganhar Ah, que triste Olha lá, aquela ilha sozinha Eu devia estar aqui Eu devia estar aqui Eu quero morrer Eu quero morrer Oh, senhor Viu? Tô falando que esse Skyward tá bugado, gente Tô falando que tá bugado Mas pelo menos a gente conseguiu jogar uma Oi, moça coelha Sai da minha frente, pessoas Sai da minha frente O que que tem lobo aqui? Tá, não é comigo que eu estou bravo Eu quero entrar Eu não quero ser espectador Eu nem morri Que saco Senhor, também é difícil, né galera Jogar nesse servidor Porque o Skyward tá muito bugado É, tá meio bugadinho Esse Skyward, sabe? Tá bem difícil jogar nele Olha o KNT Eu desço o KNT Car do céu, estoura Olha os kits Eu não sei se eu peguei algum kit Deixa eu ver se tem algum Não, não tem Não tem Não sei onde eu tirei isso Vamos tentar pegar um kit Quero pegar esse Creeper aqui Eu não sei como pega kit Se pegou, pegou Se não pegou Eu não sei Eu não quero ser espectador Por que esse jogo me odeia tanto? Que inferno Por que você me odeia, Skyward? Ah, eu só quero jogar E o impressionante, galera É que quando eu tava jogando In-off, tava toda uma maravilha Já ganhei até duas partidas Das três que eu joguei Ah, é só quando eu pego pra gravar Quando eu peguei Quando aparece essa mesinha aqui O jogo me odeia É capaz de se Se o Herobrine aparecer na minha frente É na minha frente Quando eu tô em off no mundo Ah lá Eu não quero ser espectador É capaz de que quando eu encontro O Herobrine na minha frente Ah lá Quando eu encontro o Herobrine na minha frente No jogo Ele não aparece Ele não aparece Ele não aparece quando eu pego Quando eu começo a gravar Tá, já que você mudei Skyward Eu não quero mais jogar Só que o socorro carrega Pelo amor de Deus Pronto Vou mostrar aqui o mapa do Skyward Pra vocês, galera Já que não tem nada mais Pra fazer, ó É um mapa também Se você não quiser jogar Skyward Você pode fazer amizades Novas amizades Novas amiguinhas Não é? Olha aqui em cima Com banquinhos Com... Com... Como você foi para aí, meu filho? O Lick O Lick Pra quem não sabe Esse daqui que é o Lick Viu, gente Ah, meu filho Como você foi para aí, sim? É que agora o povo Tá todo usando a skin do Lick Sabe? Por causa desse famoso Agora Cadê o Lick? Quero mostrar pra vocês Aquele Na minha primeira série Aquele em busca de desespero Ele tava procurando nele Cadê o Lick? Sumiu Provavelmente ainda entrou no Skyward Então vamos tentar Mais uma vez só Amei 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 Nossa, eu adoro esse mapa Bom, você tá mostrando a minha casinha Mas eu acho que é porque Minha renderização tá baixa Ai, essa casinha chinesa O ruim é que nasce outra pessoa lá atrás Olha a pessoinha lá atrás Oi Eu vou te matar Olha, não faz aquele som de estralo Quando você estoura o vidro No Minecraft normal Dois, um Foi Cadê meu kit? Sai, mulherzinha Sai Sai, mulherzinha Cadê o C? Volta aqui Ih Deslogou Deslogou Eu acho Essa botinha aqui Nossa, uma botinha de diamante Sai Terra Quer ver que eu vou morrer pra ponte de novo Calma Imagina É, apareceu lá no chat Opa Você tá pensando o que, menina? Ah Eu tenho um espadre de diamante Ah Ah Morri Oh Menina chata Viu Nem que a armadura já vai querer matar nós Ah Senhor Viu Assim tem graça também Quando eu finalmente conseguir entrar numa partida Aí eu morro pra essa menina idiota Que só Sua chata Tomara que você perca também Que você bugue na ponte Vai embora MS Neon Sua velha Garanto que nem foi você que fez essa skin Eu fiz a minha Você não fez a sua Isso daí você pegou Você pesquisou e achou Sua feia Fedorenta Burra Chata Isso, joga comida fora mesmo Quando você passar fome Eu quero ver Com gente passando fome nesse jogo aqui E você jogando comida fora Burra Tá, não quero mais conversar com você Vou procurar o resto do povo Cadê o povo? Não tem ninguém aqui no centro Sério, isso Cadê o povo, gente? Ah, mas eu não ajudo Quando eu finalmente consigo entrar na partida Nossa, o cara já tá full de uma aqui Full de umas Nossa, já tá full de uma Vai aqui O cara é mulher Uma mulher Vai lá, mulherzinha Bate na outra Treta de mulher Yeah I believe E o outro aqui Gente, mas só tem mulher nessa parte Ah, não Essa daqui é a morte Não sei se a morte, a mulher ou o homem Tá, mas tudo bem E esse daqui? Quem tá aqui? Gente Eu não sei se isso daí A mãe ou o homem Porque tá com um magnóton Não sei se a mãe ou o homem Senhor Cara, cara, menininho Eu quero ver o seu agora Quero ver Quero ver o seu agora Mãe, eu quero ver Eita Já nasce explodindo aqui Eu até pensei que fosse outra pessoa Vou tentar só mais uma vez, galera E depois a gente vai fazer daqui nunca mais Até melhorar esses Skywars aqui Bugado Eu não quero ser espectador Eu nem morri Porcaria de jogo, viu? Ah lá, bugou de novo Propaganda Não quero saber desse hamster Ai, meu Deus do céu Tá meio difícil Sabe, galera? Tá meio difícil hoje De jogar Skywars Porque a maioria do tempo A gente ficou tentando Entrar no Skywars Mas que a gente não conseguiu Entrar no Skywars E eu queria Pelo menos eu tentar Entrar no Skywars Sabe? Tipo isso E eu sei que eu não tô logando Eu não vou ficar logando não Porque eu não preciso Ai, eu odeio a minha vida Quero que restaura Vou dar um corte aqui Eu vou tentar fazer de tudo Pra eu conseguir entrar, viu, galera? Consegui! Viva Santa Maria! Viva! Viva Jesus! Viva! Graças a Deus! Agora eu volto com esse kit Será que todo mundo vem com esse kit? Porque é só nesse mapa que vem Que eu vim E dá machinha Machinha Tan, tan, tan Só estamos com quase tudo Calma Eu não creio nisso Eu não creio nisso Ah, não Eu não acredito Não, eu não creio Eu não creio Ela tem uma chica ali embaixo Eu não creio nisso Depois de 500 anos Eu consegui entrar numa partida E aí eu morro Por quê? Ah, eu desisto, galera Aí eu desisto Eu desisto Esse jogo não gosta de mim O Skywars não gosta de mim, tá, galera? Todo mundo consegue jogar Olha aí Todo mundo feliz jogando E eu aqui Sem espectador Sem Nem Ter Morrendo O Skywars não gosta de mim, galera Mas é isso Eu tentei trazer o Skywars aqui pra vocês Porque eu queria trazer algum minigame E o único que eu achei foi Skywars Mas pelo jeito o Skywars não gosta de mim Ele não gosta de mim Então fazer o que, né, galera? Mas é isso Se você pelo menos gostou dos rages que eu dei Dá um like aí no vídeo Pra ajudar, né? A resolver a crise aqui do Skywars Se inscreve no canal se você não for inscrito Comenta aí os minigames que vocês querem que eu jogo Coloca aí o IP também Do minigame Porque É... Como que fala? Porque eu não sei, né, às vezes E é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau!